Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou atender os pedidos que fizeram pra mim lá no meu Instagram e mostrar como que eu fiz o sagu de coco. Então, se você tem interesse nessa receita e foi uma das pessoas que pediu, acompanha aí. Mas antes de eu passar a receita, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. E vem comigo! Antes de mais nada, eu tô gravando esse vídeo, mas tá chovendo bastante. Então, se tiver algum ruído da chuva, a gente desconsidera aí, por favor, que vocês sabem, né? Vida de youtuber não é fácil, então vamos tentar com chuva mesmo. Combinado? Bom, então gente, pra começar a receita, a gente vai precisar de meia xícara de chá de sagu e a gente vai colocar pra hidratar em uma xícara de água por uma hora. Eu vou deixar ela aqui quietinha hidratando e já volto pra mostrar o resto da receita. Bom, passou uma hora, ela fica com essa textura aqui, ó. Ela fica assim molhadinha, já não tá desmanchando, mas dá pra ver aqui que ela já fica bem mais consistente, bem mais... assim, hidratada mesmo, né? Dá até pra ver aqui que tá começando a desmanchar um pouquinho. Então, é essa a textura certa. Então, agora a gente vai colocar duas xícaras de leite pra ferver. Eu vou dissolver meia xícara de açúcar no leite. Eu tô usando o açúcar demerara, mas pode usar o açúcar refinado mesmo. E aqui, deixa em fogo alto até ferver. É bom ir mexendo pra não... Pra o açúcar, né, dissolver e não queimar aqui no fundo da panela. Porque tá no fogo alto, então é bom não brincar, porque senão o açúcar vira um caramelo. Então, de vez em quando, vem e mexe de novo. Porque, ó, vou contar pra vocês que eu já fiz alguma outra receita que eu precisava mexer o leite com açúcar, eu não mexi direito. Quando eu fui ver, tinha virado um caramelo no fundo da panela e queimou tudo. E como a panela é de ferro, ela ferve bem rápido as coisas. Então, já dá pra ver por aqui, ó, que já tá no ponto. Então, agora eu vou adicionar o sagu. Cuidado, gente, pra não espirrar e não se queimar. Aí, agora, a gente abaixa o fogo pra não queimar. Dá aquela misturada. Então, agora a gente vai deixar essa mistura aqui no fogo baixo, cozinhando por 15 minutos. Mas tem que vir e mexer de vez em quando na lateral, mexer no fundo, pra não grudar e não queimar. Então, nada de, nesses 15 minutos, ir assistir uma série lá que você gosta e esquecer da vida. Quando você voltar, vai tá tudo queimado. Eu até passei lá pra um outro fogo porque aquele tava muito alto. Aquela boca do centro do fogão, ela é muito alta. Então, passei aqui pra um outro que fica uma boca menor. E aí, fica um fogo bem baixo. Ó, tá vendo que ela fica espumando? Mas é normal, viu, gente? Não se assusta não, que é assim mesmo. Só fica de olho pra não esquentar demais que leite ferve. Quando ferve, quando ferver, vai fazer uma zona no seu fogão que aí se vira pra limpar depois, né? Tô te avisando antes. Ó, gente, vocês tão vendo que espuma bastante, então não faz com uma panelinha muito baixinha não, porque senão vai transbordar tudo. E agora já passou os 15 minutos, eu vou colocar aqui 200 ml de leite de coco. Agora é só misturar bem e deixar mais 5 minutinhos, só pra pegar o gosto do coco mesmo. Lembrando, deixa no fogo baixo e vai mexer no fundo pra não queimar. Bom, passou aqui os 5 minutos, vou desligar o fogo e deixar esfriar completamente aqui antes da gente passar pra um outro recipiente. Se você chegou até essa parte do vídeo e tá gostando dessa textura, deixa um comentário aí pra eu saber, por favor. Tchau, tchau. Agora leva na geladeira e vamos esperar ficar bem geladinho pra gente poder comer. E eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, eu finalizei aqui o sagu com uma calda de morango. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.